Olá, eu me chamo Helder, sou estudante de farmácia da UFIS Campos de Alegre e vou apresentar um projeto 1740 intitulado Produção de Álcool 70 em Solução e Gel para o Campos de Alegre da UFIS e a Secretaria de Saúde Municipal. Esse projeto foi desenvolvido em decorrência da pandemia do coronavírus como uma forma de auxiliar na prevenção da Covid-19 entre a comunidade acadêmica e a sociedade do município de Alegre. Foram produzidas cerca de duas toneladas de álcool gel e esses produtos foram submetidos a ensaios que assegurassem sua qualidade fisico-química e microbiológica. As amostras analisadas foram aprovadas em todos os testes fisico-químicos e microbiológicos, mostrando-se seguros e eficazes para a finalidade pretendida. Obrigado.